Música Olha, eu gosto de gravar aqui na tenda da Espazio Decor porque, Dani, sempre tem promoção para quem tem em casa, né? Sempre, sempre tem novidades, promoções, sempre esperando por vocês. É isso aí, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós estamos com o festival de poltronas. Certo. Nós estamos com poltronas a partir de R$ 269,00. Então dá tempo ainda, aquilo que a gente está falando em todo comercial, dá tempo de comprar antes do Natal e a Espazio Decor entregar? Entregar antes do Natal também. Estamos com bastante novidades e opções. Com certeza. E condição de pagamento? Tudo em até 12 vezes, sem juros nenhum. É isso aí. Então vem comprar muito bem aqui na... Base Decor Móveis.